Eu não sei o que que eu fiz, eu só sei que o meu nariz Funga, funga, ah, ah, ah Consultei doutor Zenóbio que não viu nenhum micróbio Funga, funga, ah, ah, ah Também fui no consultório de um tal doutor Osório Funga, funga, ah, 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 ah Nunca vi nariz assim, isso é como outro espinho Funga, funga, ah, ah, ah Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Encontrei Dona Anastácia no caminho da farmácia Funga, funga, ah, 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 ah Tá com cara de alergia, corre lá na padaria Funga, funga, ah, ah, ah Tá com jeito de ser gripe, já me disse isso Felipe Funga, funga, ah, 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 ah O achando que é cupim E falou seu joaquim Funga, funga, ah, ah, ah Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Fiz até acupuntura Com doutor, tá na loucura Funga, funga, ah, ah, ah Já corri pra todo lado Mas não vejo resultado Funga, funga, ah, ah, ah Você tomou muito gelado Perguntou, doutor Machado Funga, funga, ah, ah, ah Eu já tô desconfiado Isso é mesmo resfriado Funga, funga, ah, ah, ah Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz, ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz